Boa noite a todos. Nós estamos iniciando agora a segunda metade da disciplina. A primeira metade do nosso curso, nós vimos principalmente os conceitos principais, desenvolvimento, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. E agora, nessa segunda metade da disciplina, a gente vai pegar contextos específicos, onde são feitos esses tipos de discurso, com setores diferentes, grupos sociais diferentes, como que eles estão se apropriando dessas discussões mais gerais que a gente viu no início da disciplina, para trabalhar com questões mais de contextos específicos, onde estão a ter esses debates, as aplicações, as ações práticas relacionadas à sustentabilidade. Então, nessa primeira aula, a gente vai trabalhar como responsabilidade socioambiental corporativa. E o texto de referência, como a gente já viu na atividade, no início da aula, foi o texto do Ricardo Abramovay, do Sapo Escorpião, que é o capítulo do livro dele, Muito Além da Economia Verde. E o objetivo de ter escolhido esse texto foi que, muitas vezes, esse debate é muito polarizado. A gente tem alguns autores que defendem totalmente a responsabilidade socioambiental corporativa, falam que é perfeito, que é o futuro e tudo mais. E tem outros que falam assim, é tudo mentira, não acredito em nada. E eu tentei pegar um texto que tentava situar o debate, mostrar os diferentes pontos de vista para vocês. Foi um pouco esse o objetivo de ter escolhido esse e não outros textos. Bom, eu vou conversar com a parte de responsabilidade socioambiental corporativa, que é o tema principal da disciplina. A gente vai ver algumas formas mais quantificáveis de analisar o que está acontecendo em relação a essa responsabilidade socioambiental corporativa, alguns números, valores, para a gente entender também um pouquinho. e, se der tempo, eu vou conversar um pouco com você sobre esse conceito de licença social para operar. Se der tempo, vamos ver como é que vai caminhar a nossa aula. Então, o que o Ricardo Abramaldai trouxe no texto? Um pouco essa ideia inicial, assim, as empresas querem aumentar o lucro, os indivíduos querem consumir cada vez mais, bens seguidos. O governo quer aumentar o PIB, né? Então, assim, o que quer... Todo mundo quer crescer, né? Só que os limites do planeta. Como é que a gente lida com isso? Um pouco que a gente viu na primeira parte da disciplina. Então, o Bill Adams, né? Ele tem um livro bem importante, né? Que chama Green Development, né? O Desenvolvimento Verde, que ele define diferentes correntes relacionadas à sustentabilidade. E ele chama essa responsabilidade socioambiental corporativa de desenvolvimento sustentável hegemônico. Por quê? Porque é um conceito que, normalmente, é o adotado pelos governantes e pelos representantes das empresas, nas conferências, né? De que é possível a gente continuar crescendo a economia de maneira sustentável dentro de um sistema capitalista. Então, a gente não muda o capitalismo, o capitalismo continua. E é possível a gente manejar as coisas para que esse crescimento se dê de maneira sustentável, né? Depois, na aula que vem, nós vamos ver as correntes contra-hegemônicas. Hoje, essa aula, essa semana, a gente vai começar com corrente hegemônica. Porque aí a gente vai conseguir comparar esses pontos de vista, tá bom? Então, dentro dessa corrente hegemônica, também tem linhas diferentes de argumentação, tá? Não que um seja contrário ao outro, mas que depende um pouco de foco. Então, assim, uma das principais é esse que a gente chama de ambientalismo de mercado. que é essa ideia de que o mercado conseguiria se autorregular sem interferência dos governos, né? E da sociedade, de uma maneira geral, e conseguiria fumar para o desenvolvimento sustentável. Outra posição, um pouco diferente, é a modernização ecológica. Pensando assim, as empresas vão continuar buscando lucro, tá? Mas, os governos, dentro de um sistema capitalista, né? Vão ter um corpo técnico, nos órgãos ambientais, por exemplo, vão fazer os estudos e vão falar assim, ó, aqui pode consumir até isso. Se fizer um impacto ambiental, tem que mitigar de tal forma, ter a licença, né? Quem prejudicou uma pessoa, vai ter que pagar uma multa. E aí, com isso, conseguiria manter o crescimento econômico de maneira sustentável. É uma outra possibilidade, né? De interpretação. E a outra, que o Abilhadas chama de populismo ambiental, é que as empresas, assim, quando as empresas vão tentar crescer e vai aumentando o impacto ambiental, quando o impacto ambiental começa a ficar incômodo para a população, a população reclama para a empresa e a empresa vai entrar com projetos sociais, né? Muitas vezes com ONGs locais, por exemplo, e trazer benefícios para essa comunidade até que a comunidade volte a ficar a favor da empresa novamente. Então, né? Dessa maneira, a empresa consegue evitar os conflitos sociais e manter criando projetos sociais, ambientais, né? E aí, com isso, conseguiria regular a atuação das empresas e a gente conseguiria seguir para o desenvolvimento sustentável. Essas três linhas, gente, o Abilhadas coloca de uma maneira bem, assim, mais polarizada, dessa maneira, mas, na verdade, o que a gente vê nos discursos é algo, principalmente entre as empresas e governantes, é algo que transita entre esses três ao mesmo tempo. Então, a gente vai ver discursos que às vezes pende mais para um lado, pende para o outro, mistura um pouco essas visões, né? Mas, mais do ponto de vista didático, né? Para a gente entender essas possibilidades. Você quer me perguntar? Uhum. Uhum. Obrigada. Obrigada. Olha, eu acho que é interessante que talvez você não seja a única que trabalha em empresa ou que faz estágio, talvez outros de vocês tenham experiência, que é interessante a gente trazer essa experiência para vocês durante a aula. Isso eu acho fantástico, eu acho muito legal. Olha, algumas perspectivas de alguns atores falam assim, tudo bem, a empresa quer melhorar a imagem, mas no final das contas, essa necessidade de melhorar a imagem vai levar a uma maior sustentabilidade, sabe? É uma das perspectivas. Outras, é mais do que a gente chama de greenwashing, né? Seria essa ideia de que, ah, melhora a imagem, mas na verdade por trás continua sendo sustentável, né? A gente vai ter essas duas perspectivas, tá bom? Obrigada. Sim? Lembrando um pouco o princípio da fúrgica, que você causa um dano, a tecnologia é uma renovação e aí você começa a tomar um ativo de nossa equipe, né? Sim, sim. É um princípio mais até antigo, né? Sim. Na desalgação. Sim. Isso pode ser criticado ou às vezes pode ser aceito por alguns setores. Tipo, a OECD, ela tem esse modelo de pressão, impacto, resposta, que pressupõe que a sociedade funciona assim. Você vai ter a pressão, vai ter o impacto e depois vai ter uma resposta. E que você vai caminhar desse jeito. E que seria possível atingir a sustentabilidade por meio dessa resposta, né? Mas é uma... É uma forma de se você consegue meditar a pressão ou você não precisa ter resposta. Também. Aí é uma outra perspectiva. Você quer falar? Sim. Só falar um pouco mais sobre o que ela falou. Eu trabalho numa empresa que é uma gigante de balagem de plástico. Sim. A empresa é uma gigante de metas e até 2030 serem situadas pelas balagens que a empresa produziu. Só que essa questão das compressões, que ele fala no texto, dos consumidores, pressionais, o material mais sustentável, o material, na realidade, é o contrário. Assim, as embalagens que são mais sustentáveis, elas exigem um nível de tecnologia maior. Então, elas são mais tais. Então, a empresa não consegue vender. As empresas não aceitam pagar 20, 30% a mais uma vez de embalagem, porque ela é mais sustentável, ela é ir no barco. A pressão é justamente para não ser. Para ser o mais barato possível, para ter o mais lucro possível e tudo antes. As pressões que eu vejo no mercado é o contrário. As pessoas não querem pagar mais caro pela sustentabilidade. Só a imagem e não a corretora dos sustentabilidades. Aí, pensando um pouco nesse aspecto, por exemplo, talvez um dos caminhos poderia ser, por exemplo, da modernização ecológica. Que aí viria o governo e faria uma intervenção, seja de estímulo, ou de proibição, ou de algum tipo de responsabilidade, para que retorne ao limite sustentável, por exemplo, dentro ainda de um sistema capitalista. Ainda, mas o problema, a compreensão é difícil, é porque se a gente está no sistema, que vai sempre buscar o lucro e o crescimento a qualquer custo, só que você quer, ao mesmo tempo, implementar medidas que são mais caras, e que eu não vou impactar no lucro. Se você quer que seja, essa é justamente toda a questão. A empresa até tem que implementar coisas mais sustentáveis, mas se mata diretamente para o lucro, porque os clientes não aceitam. Se você é uma coisa, eu vou dar um contra a outra. Você quer ser mais sustentável, mas como? Se você for pensar por esse caminho, seria assim, o sistema que consegue se autorregular por si mesmo, o que alguns economistas poderiam falar é o seguinte, tudo bem, mas vai chegar um momento, por exemplo, no caso da embalagem, essas embalagens por questão de plástico, por exemplo, vai chegar um momento que o petróleo vai ficar tão caro que aí vai começar a ter que mudar para outro sistema de embalagem, por exemplo. Entendeu? Ainda não chegou nesse ponto, mas na hora que chegasse, que interferisse no lucro, de maneira, ao longo do tempo, aí as empresas teriam que se autorregular por causa disso. Então, eu poderia pensar nesses, é um dessa via de argumentação, né, que a gente está vendo nessa aula, tá bom? Mais alguém queria? Sim? Desculpa, a gente vai um de cada vez, pode falar. Você falou essa questão sobre o preço do petróleo e vai chegar a um patamar que não seja mais criado. É aquela questão, ele está lutando com a economia de escala. Então, hoje, a economia de escala, é que o produto, talvez, elege em fósseis, aí não parar, porque essa economia de escala não atinge o cliente, mas o cliente vai ver se somente, mas é mesmo que o Congresso, que ele discutia, essa economia trazendo uma ideia de um momento local, uma economia mais regional, é exatamente a pernete de vida quebrava com essa pendência da economia de escala. E aí, talvez, essa seja a solução. Você não vai, a esquerda, elegeu o produto a um preço com uma turma hoje internacional, e sim, trazendo a economia de escala, o preço é feito regionalmente, nessa cultura de uma economia mais regional. Aqui, isso sim pode ser o que é a mais que faz. É, e isso pode vir de diversos tipos, formas diferentes. Desde o projeto socioambiental da empresa, até o governo estimular empresas menores, regionais. Poderia pensar nesse aspecto também, do desenvolvimento local, é uma das possibilidades. Mas que também trabalha sempre com essa ideia de crescimento, mas de uma maneira diferente. E dentro do sistema capitalista. Então, vamos tentar situar as propostas dentro de cada uma dessas linhas que a gente está trabalhando. Eu fiz uma matéria de relações comerciais. E o professor professor Sábergen não tem um problema. O problema é o pensamento de Minidérias em obras públicas em outros países. Só que no contrato é colocado aqui o assunto em secundário e o governo brasileiro. Então, isso acaba sendo que ele tem um Estado que ele está com o desenvolvimento externo, mas, ao mesmo tempo, ele consegue desvelançar o contrato e que ele seja clima nacionalmente. Então, consegue fazer o preconceito um pouco mais respeitado para o contrato é isso. É, eu acho que, assim, um pouco do que você está falando, se a gente for ver esse populismo ambiental, bate um pouco essa ideia de que a comunidade onde está a empresa tem que ver que isso está trazendo algum benefício para a comunidade. Que, muitas vezes, é por questão de emprego mesmo, entregabilidade e tudo. E aí a população vê, não, isso é importante para nós, e aí a população fica favorável à empresa, por exemplo, né? A ideia do desenvolvimento regional que a pessoa, a comunidade vê que o desenvolvimento está beneficiando a comunidade, né? Parte um pouco nessa direção também, tá bom? Acho que você queria falar primeiro, depois você, né? Eu acho que tem um sentido pessoal que falou que eu falo de três que eu trabalho, né, pessoal. É, tem um pouco de... entre o que eu fiz, com minha experiência, e com mais algumas dúvidas, né? Eu lembro que não tem oportunidade de trabalhar com equipes que prestam consultoria e tive que trabalhar com o projeto de justamente impacto climático nas empresas ao longo dos próximos até cem anos. E as empresas, também, se mudaram essas consultorias, são consultoria bilionária, com o time de longos, Estados Unidos, lá em Brasil. E, enfim, a princípio parece ser uma iniciativa interessante, né? Que a empresa está preocupada. mas a gente tem visto que as ações, as recomendações que a gente faz, os objetivos para se manter, o que vai fazer ela colocar em prática ou não, sempre está em uma lógica no grupo, ao quanto a do tráfego. E aí a gente chega em alguns relatórios do impasse, do... Cara, mas se você não quiser, a sua empresa vai acabar, a sua pronta vai lagar, a sua empresa vai pegar fogo, onde ela está localizada ali, e o que tem com a mudança. E aí, às vezes, essa discussão fica muito duro, porque o objetivo do lucro é que... Esse time que a gente trata para esses aliados é que a gente está com as ações que foram não alcançadas. Então, o que vai para o relatório que é excluído, ele é manipulado para o acordo com esses interesses. e a gente vê que é cientista o que serve para a gente, principalmente a Europa, no sentido de atendimento dessas recomendações, está muito relacionado à pressão do governo. Ou seja, a pressão espatal do governo ali, ela é tão alta, porque aí, se eu vou implementar e também impactar no grupo, então, o que é um trade-off que é uma análise. ou em razões eleitorais também, tem nós que não envolvem também discussão do grupo. E aí, a luz, se vai para a gente uma vez, a gente consegue avançar pensando em proposições para soluções para problemas só pensando dentro da lógica do capital. E aí, seria uma pergunta que é, pelo menos, é o que eu me faço. E aí, entra a ideologia e entra a juízo, pode entrar a juízo para a luz, mas, como a gente conseguir olhar para esses problemas com a ideia de forma? Porque a empresa traz o que a gente está se trabalhando, o problema é lógico, se tem muito que gente quer voltar para ele, ou seja, isso é lógico, mas, ultimamente, pode estar funcionando. Eu acho que é interessante, você falou vários pontos que batem um pouco com essas respectivas que a gente está conversando aqui nesse slide. Tem a parte, assim, da empresa preocupada com o impacto ambiental, sobre o lucro dela, quer saber o que vai mudar, o que ela tem que adaptar, aí entra a parte de autorregulação do mercado, as empresas estão pagando para o que elas estão preocupadas. Muitas vezes, tem essa questão de que é um relatório que pega bem para falar para os investidores, da questão da imagem da empresa, mas que, muitas vezes, não vai levar a uma modificação na decisão e aí você precisa, se não tiver uma atuação do governo, que seria a parte da modernização ecológica, você não vai ter uma ação. Mas, o que a gente vê nas estatísticas, é que as emissões de gás de efeito de estufa continuam subindo no final das contas. Então, onde que está a sustentabilidade? Será que está caminhando para o desenvolvimento sustentável? ou ainda precisa impactar mais, bem mais, para que comece a ter uma ação maior? A diferença é que eu tenho porque é que os estudos não são. As recomendações da implementação e de dinheiro, aí o pessoal fala, olha, tem esse estudo aqui, e às vezes tem o estudo realmente diferencial, porque, relativamente, a outra empresa não tem. Então, tem essa experiência, estudando, sim, mas implementando, que a gente faz nossas recomendações e acompanhar. E aí a gente vem para acompanhar. Então, por exemplo, o Brasil. O Brasil teve, recentemente, um movimento, porque o Bando Central exigiu que o Bando, que presta, ou que é para as empresas, fiscalizem a questão relacionada à ESG. Então, teve um movimento nas grandes consultorias para a planificada de carteira. agora, recentemente, a SUSEP em relação aos cidadores. Eu sei que os dinheiros ambientais demoram a obrigação do mercado. Mas, assim, se não tivesse essa iniciativa pública, talvez não teria. E aí, também, está na base do estudo, mas as recomendações não eram as coisas. Mas, muitas, algumas das ideias da autoregulação do mercado, é essa. A empresa, ela precisa ter informação. e a partir da informação, ela vai fazer a decisão dela baseada no lucro. Mas, ter essa informação, saber o impacto, os impactos, seria o primeiro passo para conseguir, para esse sistema de autoregulação funcionar. se você nem saber o que vai acontecer, ter o risco de cair por água abaixo, de repente, sem entender. Seria um pouco nesse sentido. E aí, só em relação à minha dúvida, para concluir. Passar. Somente esse pouco no lucro. Elas vão ou vão implementar em relação ao lucro. E aí, o lucro, vou colocar aqui de um cargo assim, como uma mera população de capital, será que a gente não teria que mudar esse valor? E aí, é um trabalho na qualidade. porque as empresas, elas vão preocupadas com os consumidores, de certa forma, para que a gente consiga implementar essas medidas. Essa ideia do lucro é uma nossa comparação e a gente implementa para que a gente muda essa lógica de alguma forma. Mas aí, você está querendo mudar, como um dos princípios do capitalismo, o lucro, o serviço de uma maneira diferente, alguma coisa assim. outra maneira que aí alguns colocam é que a gente falou das externalidades, de incorporar a externalidade nas contas do que é lucro, do que não é, que seria um caminho também, ter uma visão de entender quem está levando os prejuízos e os lucros nessa história. Também é uma possibilidade. Você queria falar também? A inovação não necessariamente vai gerar o gasto muito maior. Às vezes, o fato traz um susto reduzido lá na frente. Por exemplo, aquela garrafinha, sabe, tem uma olhinha da cristal, da Coca-Cola, ela é de plástico biodegradável desenvolvido a partir da cana. Então, ela está muito mais barata do que você comprar o plástico e de verdade ainda traz uma boa imagem para a empresa. mas é claro que teve também iniciativa de pesquisa do governo porque esse plástico da cana foi desenvolvido por estudantes, não estudantes, por anos, das universidades. Só que hoje também a gente tem muito investimento tecnológico que faz no mundo e quando essa tecnologia é gerada, fica muito mais barato da gente fazer dinheiro e a reversa e aplicar aqui do que o investimento comercial. Então, para as nossas empresas ou para as, sei lá, as filiais que estão aqui, nem sempre sai tão caro. Mas eu também entendo sim essa questão da pobreza da nossa população, das igualdades e de que às vezes a sustentabilidade vai formar um primeiro pensamento porque não existe dinheiro, não existe capital do consumidor para o investimento. Acho que foi um ponto bem importante que você colocou. Então, assim, a princípio daria para fazer uma modernização ecológica com o Estado incentivando a autorregulação do mercado, né? Talvez fosse possível, mas a gente começou a falar um pouco dos limites, né? Também relacionado à questão, aí, e a comunidade é mais pobre, não vai ter dinheiro, né? Como é que vai ser o... como que isso vai dificultar, né? Conseguir chegar nessas medidas, né? Eu acho que isso vai ser o ponto que a gente vai trabalhar um pouco mais à frente na disciplina também, na parte de consumo, a gente vai ter um dia só para isso também, mas eu acho que foi interessante. Sim? Obrigado, veremos. Obrigada. Adriana Couto, Adriana Couto, Obrigada. Então, você acha que o governo, a princípio, estaria fazendo a parte dele, mas que, muitas vezes, a empresa não vai fazer a parte que o governo espera que ela faça. Seria isso. Essa é uma dificuldade. Será que o governo vai ter essa eficiência de fazer mudar o comportamento das empresas? Isso é um ponto importante para a gente pensar também. Acho que o que vale é essa colocação. Bom, acho que está bem legal o debate. Bom, eu acho que algumas coisas que a gente já conversou, eu vou passar um pouco mais para a frente. Então, se só algumas coisas que foram colocadas no texto do Ricardo Abramovai, que é um pouco que a gente vai ver, um pouco esses exemplos na aula de hoje, a questão de acordos setoriais voluntários. Então, as empresas de um setor se reúnem e falam assim, vamos fazer isso, que o governo não vai exigir das empresas. As empresas vão se juntar e vão tomar uma decisão em conjunto. Porque se uma só tomar no setor, ela vai ter prejuízo em relação às outras. Então, faz um acordo do setor inteiro. A questão de rastreamento de produtos, para que as pessoas possam ver que esse produto está todo rastreado e que não está tendo impactos ambientais. Saber onde foi coletado, teve agrotóxico esse alimento, não teve, desmatou, não desmatou. As empresas fazem os departamentos de consultoria, fazem articulação com as ONGs, elas vão se adequando à legislação ambiental, que vai mudando também. Começam a empregar indicadores socioambientais, as empresas mostram relatórios com números. E tem os mecanismos de certificação, que é uma maneira de provar para o consumidor, para a comunidade. Olha, estamos fazendo a coisa direita. Bom, tem algumas entidades mais gerais que trabalham muitas vezes no campo de frente desses discursos. Então, tem o World Business Council for Sustainable Development, que é um conjunto, principalmente das grandes empresas. Então, quando tem, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, o Encontro da ONU, esse conselho, ele representa as empresas e ele está lá para fazer a discussão e, inclusive, colocar o ponto de vista das empresas. O discurso, muitas vezes baseado nessa sustentabilidade ambiental, corporativa. E aí, aqui no Brasil, tem o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento de Sustentabilidade, como se fosse a filial, a contraparte aqui no Brasil, que a gente tem os representantes das empresas também. Tem outras redes, coalizões, grupos, institutos no Brasil. Eu citei só alguns aqui, Instituto Eto, Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida, Iniciativa Empresarial do Clima, Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, que é mais o setor agropecuário. As empresas se unem e aí elas têm eventos, que aí vai ser representantes dos departamentos de meio ambiente das empresas, alinam os discursos, veem as novas tendências, trazem esses discursos para dentro das empresas. E é onde vai se movimentando esse tipo de discurso e também onde se cria comunicação com a sociedade também. Um dos pontos principais que a gente começa a pensar essa questão da responsabilidade social e ambiental corporativa é o sistema de gestão ambiental e o principal modelo é o ISO 14000. Tem o ISO 9000, que é o de eficiência geral de gestão da empresa, e o 14000 específico para meio ambiente. E tem o ciclo de gestão, que eu vou colocar só em linhas gerais para vocês, começa o planejamento, que a empresa fala assim, esses são os nossos objetivos, metas, nossos impactos ambientais são esses, como a gente quer mudar dessa forma, e aí depois vem a implementação, colocar os procedimentos, tem toda a questão de coletar os dados, mudar os procedimentos operacionais, tenta implementar novos processos mais eficientes na empresa, depois faz o monitoramento, ao longo do tempo, como que está acontecendo, vai juntando esses dados e faz a auditoria, tanto interna, que é o departamento interno da empresa, vai auditando os setores para ver se está tudo certinho, quanto tem a auditoria externa, que aí contrata uma empresa, normalmente a certificadora, que vai lá para ver se está tudo certo, para dar o ok e manter, por exemplo, a certificação ISO 14000. Depois que tem essas auditorias, esses relatórios, então normalmente vem recomendações, vem avaliações pela gerência da empresa para modificar e aí começar a refazer o que precisar no planejamento, modificar e aí seguir um ciclo contínuo. Sempre com uma ideia que a gente sempre pode melhorar mais e avaliar se foi eficiente, se não foi. Então, a ISO 14001 é as normas gerais, tem várias ISO 14001, eu coloquei aqui alguns exemplos, tem de eco-design, de design de produtos ambientalmente eficientes, rotulagem de embalagens, ciclo de vida do produto, emissão de gases de efeito estufa, e aí a empresa pode ir se certificando nesses específicos também, se seguir esses padrões e fizer a auditoria externa. Então, e tem vários, sempre vai surgindo novos também. Bom, que críticas que a gente pode ter a esse sistema? Normalmente a gente fala, comecei mostrando qual seria o benefício, mas a crítica. Primeiro, não avalia o impacto ambiental, ou seja, a empresa pode causar um grande impacto ambiental e ter o ISO 14000. De forma mais? Pode, porque o ISO 14000 tem um sistema de gestão. Então, a empresa está monitorando, tem o departamento direitinho monitorando tudo, então ela consegue receber o ISO 14000. Bem mais, ela pode ter um sistema de gestão ambiental. Mas, o que é que é quanto ela anota essa questão, se a gente está jogando? Então, o que fazer o livro? O que isso vai mudar? O que é bom? O que é bom? O que é bom? Se ele está bagun varo. Os projetos sanitais, sociais, se ela não está ajudando a ficar depois, a casa está afirmando? Tá, vamos pensar. Eu acho que esse é um ponto importante que alinha com essa questão das críticas. Mas a gente pode pensar, a Vale Ela faz o monitoramento ambiental Então ela tem as informações Para tomar a decisão E ela toma uma decisão Que vai causar impacto ambiental De uma forma consciente dos riscos que ela está correndo E do impacto que isso vai causar no lucro dela Mas a Apesar disso Mas Essa catástrofe de inclusão Foi analisada? Bom, ela tinha Por exemplo, a barragem que estourou Ela tinha As vistorias, contratava empresas Tanto interna quanto externa Nas barragens E ela sabia que poderia acontecer Em algum momento Mas o custo, por exemplo Para Contornar esse risco Ela avaliou que não valeria a pena E preferiu assumir o risco Então E aí pense, qual que é o impacto? Será que eu consigo contornar esse impacto Com projetos sociais Se ele acontecer Projetos ambientais? E entra toda essa questão Mas ela tem O monitoramento interno Tem os departamentos Direitinho Faz as auditorias Então É isso que faz parte Agora Resolve a questão do impacto ambiental? Nem sempre Como você falou Bom Outra questão do ISO 14 É que ela permite A terceirização De o que a gente chama De trabalho sujo Então Se uma empresa Por exemplo Metalúrgica Ela sabe Que se ela tiver Que plantar o carvão Cortar as árvores E tudo Esse é um trabalho Que Grande parte do carvão Ele é Falsificado O pessoal fala Que ele é de Eucalipto Mas a unidade Vem de Vegetação nativa Então Para não se envolver Nessa parte suja Da história A empresa Não Contrata um terceirizado Para trazer o carvão E aí Ela Ela Façou a parte Que ela consegue Certificar com o ISO 14.000 Ó Essa aqui Eu consigo Atender a legislação Consegui direitinho A parte Que é complicada Coloca Para uma Paga Uma outra empresa Para fazer E aí Ela consegue Certificação E se mostra Como ambientalmente Correta Para a sociedade Outra questão A ISO Ela não Obriga Que tenha Representantes Da sociedade De ONGs Dentro da gestão Ambiental Da empresa A empresa pode fazer O sistema de gestão Ambiental Todo dentro dela Em sigilo Por exemplo Não precisa Envolver a sociedade Ela não precisa Publicizar O monitoramento Então ela precisa Levantar Todos os dados Mostrar Para a certificadora Que ela tem Todas as informações Mas ela não Precisa mostrar Para mais ninguém Essa informação E essa questão E essa questão do curso Que muitas vezes Só grandes empresas Conseguem pagar Essa certificação De 14 mil As pequenas e médias Empresas não conseguem Mesmo assim Foi a obrigação De ter análise Do ciclo de vida Ou seja A empresa Ela Igual Teve aquela questão A crítica Do terceirizado Sujo A empresa Para receber A ISO 14 mil Ela tem que levantar Informação De onde é extraído Cada matéria Prima Quais os impactos Ambientais Qual o impacto Ambiental Depois do consumo O descarte Dos produtos E ela guarda Essa informação Toda para ela Mas ela precisa Saber Isso que a ISO 14 mil Colocou A partir de 2015 E essa obrigação De meta De melhoria contínua Então estabelece Uma meta Depois que atingiu A meta Tem que estabelecer Uma outra meta Para falar O que eu posso Fazer a mais Não pode falar Se atingi a minha meta Agora eu vou continuar Aqui Então a ideia De que tem que ter Uma melhoria contínua Naquele ciclo Não pode simplesmente Terminar e pronto Acabou Tem uma outra Certificação Que é a EMAS Que ela é mais comum Lá na Europa Acho que poucas Empresas Mais empresas Que são da Europa Às vezes tem filial Em outros países Às vezes mostram Esse certificado Em outros países Que ela é como se fosse Uma ISO Só que mais Um pouco mais rigorosa E é interessante Eu trouxe essa discussão Dessa EMAS Porque muitas vezes Ela é o ponto de partida Para as revisões da ISO Então o que a EMAS Tem hoje É o que se discute Para a ISO Ter no futuro Então a gente vê Um pouco as tendências Então por exemplo Para a EMAS Tem que publicizar O monitoramento ambiental Então não pode esconder Na empresa E aí como tem um padrão Para publicar Esse monitoramento Consegue fazer indicadores E ver quais empresas São mais eficientes Ambientalmente Do que as outras Fazer rankings Das empresas E uma outra coisa É que a ISO 14B É certificada Por empresas privadas O EMAS Ele entra A questão do controle Governamental Para dar um pouco Mais de credibilidade De que a empresa privada Não vai certificar Só para ganhar o dinheiro Por exemplo Então aumenta um pouco Mais a credibilidade Isso são todas Coisas que O pessoal Tenta trazer Para a discussão Para a revisão Da ISO 14.000 Mas que também As empresas Que tem a ISO 14.000 Muitas vezes Não querem Que fique mais Segurosa Então tem um debate Interno Inclusive assim Que a revisão De 2020 Da ISO 14.000 Não aconteceu Porque o debate Não conseguiu desenrolar Até hoje 2023 E não teve a revisão De 2020 Porque não conseguiu Chegar no conceito Bom É Outra Iniciativa Que a gente vê Muito das empresas São os relatórios De sustentabilidade Tanto para a sociedade Como para os investidores Então vou falar Alguns exemplos Para vocês Mas assim Tem um padrão Geral Que é o GMI Global Reporting Initiative E a ONU Atua bastante nisso Então assim Os indicadores Seriam padronizados Para cada setor Compatível Com a ISO 14.000 Só que tem a crítica Desses relatórios Eu acho que foi interessante Que Michael Michael Desculpa Você trouxe essa questão Assim de que A empresa escolhe O que ela vai colocar No relatório Então Ela pode omitir Coisa Não vai falar Da parte dos impactos Vai falar só Do projeto Das coisas boas E ninguém Escaliza O que a empresa Colocou Então é meio Que na boa vontade Você acredita Se você quiser Bom Aí a ONU Ela tem um programa Para estimular As empresas A fazer esses relatórios Um pouco Com essa ideia A justificativa Assim Que você estimula As empresas A tomarem ações Pelo meio ambiente Porque elas podem Fazer o relatório E melhorar A imagem delas Então Esse Global Compat Essa linha Azul O Rio Azul Clara Ela mostra o número De empresas Que estão fazendo Esses relatórios Todo ano Pelo mundo E essas barras Mostram assim As empresas Que começam a fazer E as de baixo As que param De fazer Porque tem uma Variação Às vezes Às vezes a empresa Começa Depois para Mas a linha Mostra Que está Aumentando A todo ano Esse gráfico E aí Essas empresas Mandam para a ONU E a ONU Coloca No site Dela Todos esses Relatórios Também E Esse até 2020 Mais de 2021 A 2023 Esse gráfico Continua aqui Ele está quebrado Por região Do mundo Só para a gente Ver assim É Europa Oeste Europeu Praticamente Todas as empresas Que fazem E a América Latina É o segundo E a América Do Norte Muito poucas Empresas fazem Esses relatórios De sustentabilidade Só para a gente Ver que Tem essa variação Que a Europa Está muito mais Nessa pegada De fazer relatórios Do que as empresas Norte-americanas Canadenses E assim por diante É Outro Dentro dessa ideia Dos relatórios A ONU Faz a criação De redes locais Que aí as empresas Criam encontros Das empresas Que fazem esses relatórios Para elas compartilharem Experiências positivas Desafios Conversarem Entre si Com essa ideia De começar Criar uma discussão Entre as empresas Também E aí quem mostra Algumas dessas redes Que são Em diferentes lugares Do mundo Que a ONU Vai estimulando Parte desse programa Bom Era mais ou menos Essa parte Nesses outros relatórios Um outro Que eu achei interessante Trazer Que é a moratória Da soja Que falo no texto De leitura Dessa semana Que foi Que as empresas Que exportam soja Em 2008 Elas entraram Num acordo setorial Que nesses municípios Que são os maiores Produtores de soja Não ia ter mais soja Com o desmatamento De floresta Da Amazônia A soja Só podia expandir Sobre pastagem Não sobre floresta Então Esses são os municípios Que são monitorados Esses que estão em vermelho E o verdinho É a área de plantação De soja Então todo ano Tem uma equipe técnica Que faz esse monitoramento E é uma maneira Que o setor de soja Cria Para criar credibilidade Para continuar exportando soja Para fora do país Olha, a soja está causando Muito pouco desmatamento Não pode culpar a soja Então Esse é um gráfico Que mostra o desmatamento Na Amazônia Ao longo do tempo E aqui Foi quando teve A moratória da soja Então O setor De soja Eles costumam mostrar Olha só Teve a moratória da soja Tum Caiu o desmatamento Lá embaixo E aí Continuou baixo Mas a gente vê Que atualmente Começou a crescer De novo Aí tem toda aquela questão Do governo Do Bolsonaro Descreditação ambiental E tudo Mas começa a gente Também pensar Um aspecto complicado Desses acordos setoriais Que é como que você Mantém Ele ao longo do tempo Na hora que cria Todo mundo Concorda Todo mundo faz Está aparecendo nos jornais Depois que sai Da mídia Como que você Mantém a coesão Desse acordo Se não tem uma lei Que obriga Continua Então Esse gráfico No mesmo relatório De monitoramento Mostra o crescimento Do desmatamento Por soja Em desacordo Com a moratória De soja Ao longo dos anos Então a gente vê Que vai passando Os anos Vai aumentando O desmatamento Em desacordo No caso Ele é acumulado O que muda Aumenta Esse pedacinho De um ano Para o outro Mas a gente vê Que tem esse problema Essa dificuldade Nesse outro gráfico Ele mostra Esse dado Do que está Em desacordo Só que Por município Então os municípios Mais escuros São aqueles Que os plantadores De soja Estariam desmatando Mais floresta Então é uma maneira Que o setor De soja Eles tem Para pressionar Aqueles lugares Aqueles municípios Onde o pessoal Não está seguindo O acordo Fala assim Olha, está pegando Mal para a gente Para exportar soja Vamos tentar Fazer uma pressão Aqui para tentar Conter esse desmatamento Só que o que eles Mostram também Nesse monitoramento É que esse gráfico Aqui que é Essa quantidade De desmatamento Se você é Nesse gráfico Aqui Esse pequenininho Aqui, que quase Não dá para ver Que é o desmatamento De soja Em desacordo Com a moratória Esse aqui É o desmatamento Esse vermelhinho Nos municípios Que assinaram A moratória da soja Mas que não é Por causa da soja É por causa Do que? Da pecuária Do desmatamento Para vender a lenha Madeira Fazer carvão A soja mesmo Estaria aqui E aqui É o desmatamento Total na Amazônia Incluindo todos Os municípios Da Amazônia Não só O que estão Dentro da moratória Da soja Então o que seria Muito mais Desmatamento E o desmatamento Pela soja Estaria aqui embaixo Nesse pequenininho Mas assim Para vocês verem Como que Esses dados São usados Pelo setor De exportador De soja Para justificar Que a soja Não estaria Causando Desmatamento Na Amazônia Então É uma maneira De eles se blindarem Para não ter Retagação internacional Esse tipo de coisa Entrando por outros temas Agora pela parte De certificações Existem várias Certificações ambientais Selos Certificações E aí tem Essa Easel Alliance Que é a associação Dos certificadores Relacionados A sustentabilidade Ambiental Socioambiental Então tem vários Grandes certificadores Que fazem parte Dessa instituição Então Só para mostrar Se entende Agricultura Algodão Açúcar Café Principalmente commodities O que vocês viram No texto As commodities No mercado internacional Tem uma preocupação Muito grande De mostrar que são Ambientalmente corretas Para não ter Retaliação No comércio internacional Então também tem Silvicultura Biocombustível Óleo de palma Pesca Todas commodities Quase toda commodity Tem uma Certificação específica E tem algumas Que aí são mais Para o lado social De economia solidária Pequenos agricultores Em floresta tropical Joias e cartetes Que é para a questão De falar assim Não temos trabalho escravo Então pode comprar O nosso produto Então são essas Certificações Para conseguir Ter acesso a mercado Passar uma boa imagem Também Sim? Como a gente Sabe É Isso Para a gente Certificações Para o trabalho Para o barrigo A ser A 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 Olha, nos sistemas de certificação de uma maneira geral, em geral, não estou falando todos, em geral, cada empresa tem que cumprir a legislação do país onde ela trabalha. Então, se a empresa não segue a legislação, normalmente é muito difícil a certificação que exige mais do que a legislação do país onde ela está atuando, pode ser que o produto é vendido aqui no Brasil, e ele é feito na Malásia, ou na Mianá, na China, e lá a legislação seja mais branda e bem tal, e aí pode ser que o que é considerado trabalho escravo aqui no Brasil não seja em outro país, por exemplo, na África, por exemplo. Pode ser isso, uma coisa. A outra coisa é assim, quando a empresa tem certificação, se de repente vem uma denúncia que ela descumpriu uma legislação ambiental ou social no país de origem, a certificadora tem a obrigação de retirar a licença. E aí as empresas ficam com medo, justamente, de perder a certificação, porque foi muito caro e tudo, e de repente perder essa certificação. É o que está em jogo. Mas muitas vezes a empresa tenta contra-argumentar, entrar na justiça, falar que não era bem assim, e até comprovar, vai muitos anos também. Até ter uma decisão judicial para falar assim, estava errado e perdeu a certificação. Não é tão fácil assim de perder, precisa ter uma comprovação bem mais forte. Bom, então, para dar um exemplo para vocês, tem essa Bonsucro, que é a principal certificadora de usinas de cana-de-açúcar, que é algo que é bem forte aqui no estado de São Paulo, no Brasil. Então, assim, eles têm vários grandes produtores, 280, mas é quase que, sei lá, 20, 25% da produção mundial de cana. Então, são as grandes produtoras, 145 usinas, que processam, não é só, então não pega só quem produz, mas quem processa também, 8,2 milhões de toneladas. E, para fazer certificação, tem que ter indicadores, tem que ter o rastreamento, de onde vem a cana, onde está, se está causando impacto ambiental ou não. E essas grandes empresas, elas pagam para um projeto social, que é de certificar pequenos agricultores. Muitas vezes são os pequenos agricultores que vendem para a usina, por exemplo. E aí, esses pequenos agricultores, gratuitamente, se eles seguirem lá o passo a passo, eles conseguem uma certificação da produção deles e valorizam a produção dos pequenos agricultores. Então, isso, assim, emenda um pouquinho com essa questão dos projetos sociais, juntos, com a certificação. Então, assim, em azul, são os países onde tem produtores associados a bons lucros, e em verde, são os lugares onde tem produtores e usinas também. Então, é espalhado no mundo inteiro, embora seja muito forte no Brasil, principalmente. Então, assim, mostra que ao longo dos anos foi crescendo cada vez mais a quantidade de afiliados, principalmente produtores, usinas, e aí tem comerciantes, essas coisas assim também. As usinas foram crescendo também, as cadeias de rastreamento completas, rastreadas, foram crescendo também. E eles pegam esses indicadores de todos os membros, então, tem os relatórios que eles fazem no sistema de gestão, e eles vão ligando com os objetivos do desenvolvimento sustentável, que a gente viu na disciplina. Então, eles falam assim, olha, as empresas que se certificaram melhoraram a diminuição do uso de água, emitiram menos gás de efeito de estufa, melhorou a qualidade de vida dos trabalhadores, e aí eles vão ligando para cada um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Uma maneira de ligar com os objetivos da ONU também. Bom, então, era mais para dar esse exemplo para vocês, de como que funciona uma certificação. Eu queria trazer um pouco para a questão que a gente trabalhou um pouco do ciclo de vida do produto, que é justamente essa questão de que vai de quem produz, até quem... De onde tirou o insumo, até onde foi produzido, vai pelo transporte, pela... Quem consumiu e onde descartou, que é essa ideia que é importante a gente entender os impactos ambientais nessa rede toda. E aí, muitas vezes, a gente faz esse ciclo, né? Desde quando produziu e até onde distribuiu, consumiu, e é onde entra essa ideia de tentar fazer a reciclagem, né? De parte do que é descartado para diminuir os impactos. Então, tem essa lei nacional de resíduos sólidos, né? Que ela criou essa ideia que chama responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Então, o governo colocou isso assim, que as empresas... Não só a empresa que produz, mas a empresa que extrai, o consumidor tem responsabilidade. Quem... a empresa de limpeza urbana, por exemplo, tem responsabilidade, né? Também... quem... o município que trabalha, que é quarteiro sanitário, tem responsabilidade. Todo mundo tem alguma responsabilidade nessa história e a lei pode exigir isso, né? Inclusive, tipo a coisa que faça esses acordos setoriais, que faça logística reversa para aumentar a reciclagem. Esse tipo de coisa. Como nós estamos de tempo, diabo? Tá. Acho que está em tempo. Eu queria mostrar para vocês um vídeo, né? De um selo relacionado a essa questão. Vamos ver se está aí. Esses selos, desculpa, só para falar para vocês, eles chamam aí o Reciclo, não sei se algum de vocês conhece, que é o seguinte, as empresas que descartam, que geram, que têm embalagem dos produtos, né? E que é por essa lei nacional, elas precisam, são obrigadas a contribuir para fazer a reciclagem. Então, para elas é muito difícil saber onde que descartou. Então, elas recebem esse selo falando assim, olha, eu mitiguei o impacto reciclando tantas embalagens, que pode não ser a minha, né? Mas que equivale ao que ela produziu. Seria uma ideia isso de ter uma certificação. Então, vou colocar aqui para vocês. Você consegue imaginar a quantidade de resíduos gerados no Brasil? Em um ano, geramos cerca de 80 milhões de terrelados de resíduos. Isso é o equivalente ao peso de mais de 70 mil estátuas no Cristo Reventor. Aqui no Brasil, nossa taxa de reciclagem atual é de apenas 3%. Isso significa, na prática, que a chance de uma embalagem ser reaproveitada, voltando às portuleiras, é extremamente baixa. Para resolver esse problema e aumentar as taxas de reciclagem, em 2016, a Eu Reciclo trouxe para o Brasil o conceito de compensação ambiental. Com ela, nós garantimos que empresas reciclem a mesma quantidade de embalagens que colocam no mercado. Mas, como de fato ela acontece? Funciona assim. Após o resíduo descartado pelo consumidor ser coletado, ele vai parar em uma central de reciclagem. Depois de ser parado, o material é vendido para um reciclador, e nesta etapa da operação é gerado um lastro como parte fundamental do processo de certificação. Em conjunto com nossas marcas parceiras, levamos uma renda extra importante para as centrais de reciclagem, sejam cooperativas ou operadores. Essa renda extra se transforma em um investimento aplicado às pessoas e à produção. Para completar esses procedimentos, desenvolvemos tecnologias de rastreadibilidade com múltiplos controles e verificações, incluindo o uso de blockchain. Todo o processo é assegurado por uma auditoria externa, garantindo proteção para as empresas frente aos reguladores. E é essa rastreadibilidade que forma uma das bases para a emissão do certificado de reciclagem, que vem acompanhado do selo EURECICLO. Já o consumidor ajuda quando escolhe produtos com o selo EURECICLO. Através do nosso selo, as empresas comunicam que estão investindo para o desenvolvimento da cadeia de reciclagem no Brasil. E para o consumidor, isso importa. O que hoje é um problema complexo, como o descarte de lixo, pode se transformar em uma oportunidade através do aumento das taxas de reciclagem. A EURECICLO faz parte da mudança que queremos ver no mundo. E convidamos você para fazer parte dela. Vamos juntos! Bom, gente, eu acho que é... Eu queria colocar isso para você ser tanto um exemplo de certificação, ter uma cara bonita, mas é interessante vocês verem que é um discurso de empresa para empresa. Vocês conseguem ver muito bem o tipo de discurso, de uma empresa com a outra, vamos resolver, confie em mim, essa questão toda. E que eu achei... É importante trazer como um exemplo, a gente está falando aqui de discurso o tempo todo, sem mostrar para vocês um exemplo desse tipo de discurso. Então, mais ou menos, esse foi o objetivo. Deixa eu voltar... Bom, aí eu queria trabalhar agora com vocês... Pode falar? Vou falar... Boa! 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 mas assim, é um discurso que a princípio é visto como do olhos, do ponto de vista que você está criando um selo que está contribuindo inclusive para os catadores de material reciclável criando oportunidades de desenvolvimento social esse é um pouco o surquejo que essa empresa está fazendo para vender o seu selo para as outras empresas certo? bom, então eu queria entrar um pouco mais nessa parte de quantificação de índices começando pela ideia do SG que tem sido muito falado nas questões do ambiente corporativo e que partiu de um movimento que é de princípios de investimento responsáveis um grupo de investidores que falaram assim agora nós queremos investir em empresas que levam em consideração as questões ambientais, sociais e de governança e aí estamos estimulando outros investidores a fazer o mesmo e para isso criou todo um sistema também de relatórios como as empresas deveriam passar as informações para os investidores para mostrar que elas consideram essas questões ambientais, sociais e de governança então antes era SASB atualmente eles chamam ISSB que eles regulamentam como que tem que ser esses relatórios para os investidores tem tanto um geral quanto um específico para questões climáticas especificamente também bom e aí tem várias certificadoras de SG talvez a mais a certificação mais usada no mercado atualmente está sendo a dessa empresa MSCI que vem da Europa e eles fazem assim eles pegam os dados da empresa que seguiram essa metodologia de publicizar as suas informações para os investidores e ver questão de governança quais fatores ambientais, sociais são relevantes para aquele setor econômico qual que é o risco que a empresa está correndo porque o investidor está preocupado com o risco do investimento então como que essas questões de governança ambiental, social afetam o risco econômico da empresa e aí eles fazem um ranking que vai do A a A que seria aquele líder ambientalmente, socialmente de governança mais correto até o CCC que seria que não leva nada em consideração e depois que eles classificam cada empresa principalmente as empresas que estão na bolsa de valores são grandes empresas que fazem esses relatórios aí elas classificam os fundos de investimento tem um fundo de investimento que investe em tantas empresas A, A tantas empresas de 2A, de 1A de C, de B e aí eles fazem um ranqueamento dos fundos porque aí quem vai investir em um fundo sabe o ranking de cada fundo também então essa é uma maneira de fazer esse ranking gente esse uma coisa importante para a gente lembrar disso aqui que esses critérios todos que está colocando aqui é bem nessa linha de gestão ambiental tá gente então essa empresa tem um sistema de gestão ambiental de portamento para lidar com a população não tem a ver com o impacto ambiental da empresa tá então a empresa pode ter um impacto ambiental alto mas ela tem um sistema de gestão então ela consegue o A, A aqui tá então é só para vocês lembrarem disso que a gente está conversando desde o início da aula então um um dos que é mais utilizado tem esse índice lá lá em Wall Street o mais tradicional é esse SP500 que não tem o ESG tá são as 500 maiores empresas do mundo né que com essa ideia de que as grandes empresas são aquelas que são mais estáveis que normalmente são as que crescem mais porque a gente vê ao longo do tempo né as grandes empresas são aquelas que comem as menores né então todo mundo quer investir nessas 500 maiores empresas do mundo né e aí eles criaram esse 500 ESG falando assim vamos pegar as 500 empresas que tem sistema de gestão ambiental social e de governança então excluir dessa lista aquelas que não tem né e aí exclui exclui indústria de arma tabaco carvão para termoelétrico que seriam aquelas eticamente incorretas né também para falar assim quem quiser investir nesses aqui está eticamente correto o investimento seria isso e aí sim eles pegam o relatório do Global Compute que eu já mostrei para vocês da Nações Unidas para filtrar fazer o primeiro filtro das empresas e aquelas selecionadas eles falam se você quer participar do 500 ESG então você tem que responder esse questionário enorme e comprovar um tanto de coisa mandar um tanto de provas e aí se você comprovar tudo você entra para a nossa lista sim armas químicas armas biológicas né bom provavelmente seria armas de fogo eu também acho que isso é um problema você está lidando com o índice que foi feito nos Estados Unidos então arma de fogo é uma coisa eles têm uma lista de exclusão mas a exclusão é bem básica para isso daqui se for de tabaco não entraria nessa lista de maconha entraria então poderia mas aí está a exclusão ela é bem simples tá e é só para tirar algumas grandes empresas que a princípio estariam nessa lista que causariam problema é bem direcionadas tem tem bom e aí eles têm vários critérios que eles vão olhando né e tudo e depois eles monitoram assim e esse em escuro ali em escura que está por baixo dessa linha amarela é o dos 500 maiores empresas como que elas estão crescendo o valor na bolsa de valor e o laranjinha é dessas 500 empresas sustentáveis que tem o sistema de gestão né e aí até mais ou menos na época da pandemia que foi aqui o que que o pessoal argumentava olha você pode investir nas 500 maiores empresas ou nas 500 maiores empresas ESG que no final seu rendimento vai ser praticamente o mesmo uma até em cima da outra então por que que você vai investir nas empresas que não são sustentáveis né vai pro 500 ESG depois da pandemia começou a ter um um padrão que as empresas ESG começaram a crescer mais do que as que não são e aí se a gente focar nesse pedaço aqui colocar num gráfico a gente vê se que levemente começa a crescer mais pode ser porque os investidores começaram a investir mais nelas mas a teoria que está por trás e que fundamenta essa ideia do ESG é que a empresa que tem um sistema de gestão tanto ambiental social de governança de risco ela como ela tem as informações ela consegue tomar decisões que evitam que ela caia em situações de conflitos acidentes esse tipo de coisa e caso aconteça um conflito algum acidente o sistema de gestão dela vai lidar melhor pra conseguir sair fora disso pra conseguir criar uma boa imagem de novo com o mercado consumidor então a ideia é essa é uma empresa que além de estar crescendo ela está precavida dos riscos que ela está correndo então por isso ela conseguiria crescer mais por exemplo seria um pouco essa ideia que está por trás sim professor por que isso se torna dentro dessa teoria se torna um fator importante depois do marco da pandemia que já não era visto anteriormente olha difícil assim de falar uma das coisas que eu falei porque talvez os investidores estão pensando mais nisso agora entendeu ou que talvez as questões ambientais estão se intensificando os conflitos ambientais estão se intensificando e quem tem esse sistema de gestão está se saindo melhor poderia pensar nisso também tá bom e aí a gente tem esse mesmo índice só que brasileiro né da Bovespa então a gente tem essa empresa B3 que ela fez mais ou menos a mesma ideia pegou as 200 maiores empresas do Brasil que normalmente o pessoal quer investir na Bovespa e pegou 67 que tem todos esses sistemas de gestão ambiental social e tudo mais e aí tem um conselho deliberativo inclusive órgão de governo para dar credibilidade tudo para essa certificação e aí as empresas tem que responder um questionário e apresentar provas e tudo de que elas tem esses sistemas e essas aqui são as empresas então a gente vai ver talvez se você conheça alguns nomes não precisa ler tudo mas tem empresas de energia de mineração empresas de produção de alimento produção de roupa tem bancos também vários tipos tudo quanto é setor diferente e provavelmente vocês vão reconhecer algumas por exemplo da NRV por exemplo algumas empresas agrícolas que elas estão envolvidas em conflitos ambientais no Brasil mas inclusive tem ação na justiça contra mas que elas não perderam ainda então elas continuam tendo sua certificação porque elas continuam tendo seus sistemas de gestão então é para vocês entenderem um pouco como que funciona essa história e aqui mostra a mesma comparação o valor da Bovespa que é um índice geral e o valor dessas empresas 67 empresas na bolsa que de uma maneira geral tem épocas que fica mais ou menos igual que um ultrapassa a outra mas teve um período muito grande 2012 até quase 2022 2023 que essas empresas sustentáveis cresceram mais do que o índice geral da bolsa então é uma maneira que o pessoal tenta justificar para que se invista nessas empresas sim o lucro dela que cresceu o lucro dela que cresceu é praticamente o é praticamente o critério do ESG só que é no contexto nacional mas é espelhado nas normas do ESG só que é feito por uma certificadora nacional tá como é que a gente tem ideia se você tem acesso ao dinheiro de crédito ao novo mercado é chegar um pouco na frente com algumas concorrentes é exatamente então assim dá nome para a empresa né e tudo mais tenta né ter mais investimento na bolsa aumenta o valor esse tipo de coisa né é bom outro tema também que é relacionado a isso é o que a gente chama de títulos verdes que é o seguinte o investidor ele vai investir em um fundo mas todo o dinheiro que foi investido ele tem que ser usado em projetos ambientais então assim estou investindo aqui o meu dinheiro mas só vai acontecer coisa boa com esse dinheiro seria isso né só vai plantar árvore só vai ajudar diminuir a poluição esse tipo de coisa porque as empresas às vezes elas precisam de dinheiro por exemplo no licenciamento ambiental para mitigar o impacto ambiental então esse fundo serve para isso muitas vezes aqui no Brasil ainda está meio lento mas muitos países principalmente a China eles o governo dá incentivo para esses fundos então tira imposto por exemplo né quem investir nesses fundos como uma ideia de gerar recurso para investir nas questões ambientais e sociais tá e aí tem os relatórios né que a gente já viu que são padronizados tudo compatível com a ISO 14000 tudo direitinho né então isso aqui mostra no mundo como que foi evoluindo o investimento em títulos verdes então foi crescendo né e depois né de 2021 para 2022 teve uma queda principalmente o pessoal fala questões econômicas relacionadas às guerras que está tendo e tudo que os investimentos estão caindo né não só em ambiental mas nas bolsas das empresas em geral e essas cores aqui é o seguinte o verde é o ambiental que era o primeiro tradicional depois eles colocaram o social que é o azul que são projetos só sociais o sustentável que é o roxo é que concilia questões sociais e ambientais juntas né e depois de 2019 para cá que foi crescendo o SLB é investimento para que empresas ESG façam os projetos então não é qualquer empresa né tem que ser uma empresa ESG que seria mais confiável né para usar esse dinheiro e a de transição que são empresas que não são ESG tá mas que são altamente poluidoras e que querem diminuir a poluição seria isso e aqui no Brasil é o mesmo tem essa mesma tendência que subiu em 2021 caiu mas olha o do ESG está em uma porcentagem muito maior como que isso tem se tornado mais mais forte aqui no Brasil mas assim gente só uma coisa esse gráfico e esse gráfico aqui gente se você for comparar com o total de investimento em fundos é uma coisa desse tamanzinho tá isso aqui é uma sementinha uma ideia né pra que se queira que cresça e tudo né mas praticamente todo mundo quase ninguém investe nesses fundos tá uma coisa ainda muito pequena comparado ao investimento total no mundo tá é onde que é investir em 2014 era principalmente em energia mas depois foi diminuindo e aumentando construção e transporte infraestrutura e transporte no mundo tá tem um pouquinho de água uso do solo né algumas coisas resíduos sólidos mas menos e na América Latina principalmente energia renovável né hidrelétrica energia solar eólica um pouco de transporte também mas menos infraestrutura e um pouco de uso do solo pra conter desmatamento esse tipo de coisa tá bom como nós estamos acho que eu vou dar tempo esse outro índice aqui é mais naquela linha do que a gente já conversou no início da disciplina do IDH índice de desenvolvimento sustentável pegada ecológica planeta feliz né que as empresas o conselho de empresas né do World Business Council eles criaram o seu próprio índice pegando os indicadores de desenvolvimento sustentável dos países e reinterpretando o que que seria interessante para as empresas então índice de desenvolvimento dentro do discurso das empresas né então eles olham por exemplo proteção do capital natural ou seja proteger os recursos que são importantes para as empresas continuarem produzindo oportunidades de economia verde por exemplo empresas de energia solar de eólica consultoria ambiental né que traz empregos uso eficiente dos recursos naturais produzir mais produto com menos recursos inclusão social para evitar conflitos ambientais a questão da responsabilidade social das empresas né então eles pegam os índices do ODS que a gente já viu e eles encaixam nessas dimensões pensando o que que seria mais importante para as empresas e aí eles criam né quatro índices para cada um desses itens né e que no final simplifica a Europa muito melhor depois a América do Norte depois o resto do mundo baseado espelha muito a questão de renda né no final dos contos que eles fazem um mapa geral combinando sendo que tem uns espaços em branco que é onde não tem dado tá mas a ideia é essa Europa melhor mais verdinha depois África pior né no final dos contos de outros países no meio do caminho mas o mais importante para essa questão do índice de crescimento verde não é esse mapa é o mapa que mostra a mudança desse índice ao longo do tempo porque a ideia de crescimento verde é o seguinte será que é possível crescer de uma maneira sustentável né então seria esse mapa de cá que é a diferença do índice de 2010 para 2021 e aí mudam um pouco as cores né onde que está se tornando mais sustentável ao longo do tempo leste africano sul da Ásia e Oriente Médio que eles estariam né dentro desses pesos do que é importante para as empresas eles estariam melhorando a sua eficiência em relação às questões ambientais né mesmo que eles ainda estejam muito atrás por exemplo da Europa dos Estados Unidos né mas eles estariam melhorando progressivamente ao longo do tempo então um pouco nesse discurso né que coloca a partir desse indicador sim se tem um sistema de gestão se é eficiente se usa pouco recurso natural para reduzir o produto esse tipo de coisa é dentro desse discurso né sim mas principalmente essa parte aqui é onde está tendo mais investimento chinês por exemplo né principalmente a parte de agricultura mineração esse tipo de coisa e aí que talvez possa estar mudando os indicadores por causa disso entendeu que é ruim mas se melhora um pouquinho já é uma mudança muito grande nesses indicadores é se não está melhorando ao longo do tempo aí esse mapa vai ficar ruim mas se ele é um pouquinho e melhorou um pouquinho a mais aí ele vai aparecer como que está melhorando a ideia é ver onde que está melhorando ou não né seria isso tá bom bom e o último tema que eu queria mostrar para vocês porque ele já está no finalzinho ele chama licença social para alterar ele é uma a ideia gente não é a licença ambiental que é o governo fala pode ou não pode tá a ideia a ideia é assim a população local aceita o empreendimento ou não tá e aí é usado em diferentes contextos tá esse conselho por exemplo pode ser só o monitoramento de opinião pública a empresa né própria empresa paga para monitorar para saber se a população está a favor ou contra né a empresa pode ser por uma certificação de responsabilidade social por exemplo pode ser por comunidades indígenas e tradicionais aí já entra um aspecto legal em alguns países né pra você intervir se é algo que tem um impacto em uma comunidade indígena ela tem que dar o aval né então seria uma licença social para operar nesse caso e tem uma proposta que esse tipo de monitoramento fosse incorporado no licenciamento ambiental mas por enquanto é só uma proposta tá gente isso ainda não é efetivamente utilizado tá mas é uma ideia assim de que o governo né tenta fazer um licenciamento ambiental mas não pergunta para a população do local se eles querem ou não o empreendimento então que seria algo útil para ajudar a tomar a decisão sim a ideia é que fosse essa proposta que fosse para qualquer empresa né perguntar para a população não significa que seja vinculante mas que seja uma das informações para tomar uma decisão seria isso tá saber o que a população local pensa sobre o assunto entendeu ah isso tudo essa é uma das críticas será que a população né é melhor ela sabe melhor do que um especialista por exemplo né essa é uma das críticas que é feita a esse tipo de licença tá é é útil como instrumento é útil como instrumento é pois é bom aí só para mostrar para vocês tem uma pesquisa né dos riscos do setor de mineração e metal né quais são os maiores riscos e oportunidades né que a Ernestion que é uma empresa de consultoria faz e aí no ano de 2023 pensando em 2024 o principal se tornar SG uma coisa que já não tinha em 2023 na lista de 2023 mas que esse ano virou o principal para as empresas de mineração e metalurgia para ganhar credibilidade e em terceiro ter o capital que é o problema da queda de capital de investimento que eu falei para vocês né nesse último ano e a licença para operar nesse conceito social mais amplo então são as três coisas né que as empresas de mineração e metalurgia estão mais preocupadas no momento esse aqui é um exemplo né na América Latina de projetos de mineração e distração de recurso natural que não foram implementados ou que causaram prejuízo por causa de conflitos sociais então no Brasil 6 milhões mas no Peru 4,8 bilhões de investimentos né nos países dos Andes né tem muitas projetos que dependendo a população não aceita que há conflito entre o governo na história e aí não instala o projeto então né isso é visto né para as empresas de investimento de mineração por exemplo como um grande problema né e aí tem toda uma teoria psicológica né da licença social que tem a população está indecisa até o momento que ela começa a aceitar e começa a vir a parceira da empresa ou que ela começa a não aceitar até o momento que vira um conflito né e aí tem uma maneira né de fazer as perguntas para saber né se a população está em que nível dessa história né então isso aqui é um exemplo né fizeram uma mina na Bolívia mostrando assim no início quando estava planejando como que foi como que no início começou a crescer a confiança da população depois foi diminuindo depois foi crescendo quando começou a construir a mineração caiu lá embaixo por causa do impacto ambiental depois começou a subir por causa dos empregos então mostra como que isso vai variando né e aí como que isso pode ser uma ferramenta de gestão tanto para o governo para entender o que está acontecendo quanto para as empresas também né para gerir os conflitos e aí esse é um estudo que pegou né 23 empreendimentos grandes empreendimentos de energia mineração em vários países e viu assim que no geral isso aqui é conflito e daqui pra cá já é aceitação então a gente vê que a maior parte das vezes da população local ela é a favor dos empreendimentos por quê? porque está trazendo renda salário para as pessoas a população local apoia mas isso muda muito de lugar para lugar no mundo então quando parte por região que aí no caso coloca a região de cada empreendimento na América do Norte praticamente todo mundo é parceiro dos grandes empreendimentos na América Latina vem do caminho África e os países pequenos da Oceania bem mais para baixo isso a gente vê essa questão porque nos países mais ricos a legislação social ambiental é muito mais forte e a população se sente protegida quando coloca o empreendimento quanto mais pobre o país mais a população se sente vulnerável e às vezes a população se beneficia menos do empreendimento o dinheiro vai para fora sim pergunta para a população você é a favor ou como é isso é isso é isso é e aí vem um pouco essa questão da crítica então alguma seja falada uma coisa a opinião da população local pode não ser a opinião da empresa a empresa está minerando aqui para vender lá longe então para ela se a população local não está gostando problema da população local estou ganhando meu dinheiro outra coisa às vezes a maior parte da população é a favor mas tem um grupo minoritário que é justamente quem vai sofrer o impacto e acaba sobrando por causa disso sendo discriminado outra questão muitas vezes a população local é a favor mas ultrapassa os limites da legislação ambiental e vai causar impacto muito além da comunidade local impacto às vezes em escala global por exemplo e a questão que a gente já conversou se a população local sabe mais do que o especialista ou se na verdade teria que juntar essas opiniões todas nesses pontos de vista gente esse era o conteúdo que eu queria trazer hoje para vocês a gente tem um feriado na quinta-feira então não tem aula na quinta para a semana que vem nós temos o texto de leitura e nós vamos pegar parte dessas correntes mais contra-hegemônicas que criticam o discurso justamente que a gente está vendo nessa aula de hoje tá? alguém tem alguma dúvida relacionada à aula de hoje? comentar alguma coisa? não? então eu vou fazer a chamada tá? então muito obrigado gente bom feriado para vocês tá?